Muito bem senhoras e senhores, estamos de volta para mais um combate aqui no FT Fight. Luta aí de duas promessas no MMA Nacional, João Paulo versus Carlos Pitbull. O Carlos com os detalhes nas luvas em azul, também com shorts azul, já recebe já um chute alto de João Paulo. Tenta revidar ali, o Collier pede para que ele rode no octógono. João Paulo vem tomando ali o centro do cage, mais um chute agora por dentro da coxa do João. Outro chute, uma pancada por fora. João vem tentando revidar agora com cruzados. Vem ganhando agora o centro do octógono João. Mais um chute baixo ali do João Paulo. Tenta ali o João, um cruzado de esquerda. João com os detalhes nas luvas em vermelho. Carlos Pitbull com os detalhes nas luvas em azul. Tenta mais uma vez aí o João Paulo. Um jab de esquerda. Ameaçou trocar a base ali. Mais um chute baixo do João para cima do Carlos. Tenta um jab. Vem tentando se aproximar o Carlos, mas vem recebendo golpes de encontro ali do João. Tentou uma aproximação, golpes no vazio. Chamou na guilhotina ali o João. Vai tentar colocar no chão a luta. Consegue botar no chão a luta. O João vem recebendo ali uma guilhotina por dentro. O Carlos vem recebendo a guilhotina por dentro da guarda do João. Continua dentro da guilhotina ainda o Carlos Pitbull. Tira a cabeça dali. Agora vai ficar ruim para o João, porque agora o João está com as costas no tablado. Está com as costas no tatame. E o Carlos vem tentando uma posição melhor ali. Vem tentando passar a guarda para ganhar a meia. Tenta fechar a guarda ali agora. Vem de cima para baixo, batendo de cima para baixo o Carlos Pitbull. Consegue estabilizar a posição, apesar de estar dentro da guarda do João. Mas o Carlos vai achando o brecha ali e vai batendo na região da linha de cintura do João. Pede mais efetividade ali o árbitro do combate, o Elber Braga. Fazendo bastante força ali agora o Carlos Pitbull. Quer levantar o corpo ali para poder ter espaço e aplicar golpes no seu adversário, no João Paulo. Está aí o árbitro interrompe a luta. Coloca a luta para cima. Quer mais movimentação. Dez segundos para acabar o primeiro round. Vem com tudo o João Paulo agora no jab direto, que acaba passando no vazio. Chute alto mais uma vez, que fica na guarda agora do Carlos. Está aí. Fim de primeiro round movimentado. Luta interessante, luta boa entre João Paulo versus Carlos Pitbull. Que você acompanha ao vivo no território do Piniquim. Diretamente do evento FT Fight Championship. Tenta ganhar mais experiência na sua carreira de MMA amador do João Paulo. João Paulo versus Carlos Pitbull. Vamos aí agora com o segundo round. Depois eu dou mais detalhes a respeito do Carlos, que inclusive é campeão do Box Evolution. Conseguiu aplicar um cruzadaço para cima do João Paulo. Leva ele para a lona. Consegue já passar ali os 100 quilos. João Paulo garra ali o pescoço ali do Carlos para não dar espaço para ele poder golpear. Mas o Carlos já consegue a montada agora. Linda a montada de Carlos Pitbull para cima de João Paulo. Montou e estabilizou a posição. Pede efetividade ali agora o árbitro, o Elber Braga. Mais uma vez por cima. Está aí. A equipe KF Team. Que é a equipe do Carlos Pitbull. Está aí. Mais uma vez. A luta parada. A luta amarrada no chão. O árbitro, o Elber Braga, interrompe o combate e coloca os dois atletas em pé. Vamos lá. De novo. É um atleta oriundo do Maitai contra um atleta oriundo do boxe. Guarda bem fechadinha. Tenta um chute frontal ali. Agora o João Paulo. Passa no vazio. Tenta um chute baixo agora. Um chute forte. Acaba passando no vazio. Mais uma vez o chute do João Paulo. Tenta aproximar com o direto de esquerda. Ele está com a base trocada com relação à base do Carlos Pitbull. Carlos dá uma respirada. Recebe um cruzado de esquerda. Vem com tudo o João Paulo para cima. Consegue aplicar. Ótima a joelhada. Ótima a esquerda. Entra agora com uma direita. Entra outra direita de João Paulo. Vem com tudo agora para cima do Carlos. Bem absorvidos os golpes. Outro chute alto. Agora pega na guarda do Carlos. Minha nossa. Que luta é essa? Que luta é essa? Diretamente do FT Fight Championship. Você acompanha pelo território Tupiniquim. Está aí o João Paulo consegue colocar as costas do Carlos Pitbull na grade. Conseguiu aplicar uma boa ajoelhada. Ajoelhada agora por lá de dentro da coxa. Outra ajoelhada. Mais uma. Outra. Ah, o árbitro interrompeu. O Carlos acusou ali uma ajoelhada. Golpe baixo. Está aí, ó. Inclusive o corner do Carlos reclamando bastante que duas joelhadas foram aplicadas ali de forma ilegal. Essa é a reclamação que tem feito o corner do atleta Carlos Pitbull. O líder da equipe KF Team. Ele pede que seja tirado um ponto, inclusive, do adversário do Carlos. Porque foram duas ajoelhadas. Na sequência, aplicadas pelo João Paulo. Aplicadas de forma ilegal. Pegou ali bem no copinho de plástico, ali na coquila do Carlos. Tenta vir com tudo agora o João. Tenta vir na pressão. Vem com mais um diretaço de direita para cima do Carlos Pitbull. Consegue um chute baixo agora. Um chute dentro da coxa. Está indo muito bem nesse round agora o João Paulo. Dominando bem o round. Tem tão cruzado de direita. Fica na guarda do Carlos Pitbull. Chute baixo. Chute forte. Tenta revidar o Carlos agora. Chama na guilhotina. Vai para baixo. Vai para a lona. Mas já deu já o sinal de 10 segundos. E vai acabar o segundo round dessa luta. Atenção. Está aí. Fim de segundo round deste combate. Entre João Paulo versus Carlos Pitbull. 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 boxe. Boxe. Então dá para ver que é um atleta especialista na trocação. Principalmente com os punhos. Principalmente no boxe. Está aí. Terceiro e decisivo round. Os atletas se cumprimentam. Vamos para o pau. Tem mais três minutos de porrada ainda. Vamos embora, senhores. João Paulo com os detalhes nas luvas em vermelho. Com shorts amarelo e preto. Ele acaba de dar um chute baixo aí para cima do Carlos Pitbull. Minha nossa. Que chute frontal sensacional. Bem absorvido pelo Carlos. Que consegue durante a queda levar a vantagem e ficar por cima já na posição de 100 quilos. Consegue fechar a guarda ali o João Paulo. Com o Carlos Pitbull dentro da sua guarda. O Carlos vem tentando o golpe ali na região da linha de cintura do João. Sendo observado de perto ali do árbitro, o Elber Braga. Que mais uma vez interrompe o combate. E coloca a luta em pé. Precisa de mais efetividade no solo para que o árbitro deixe a luta acontecer lá embaixo. Sem efetividade ele vai pedir para subir. E é aí onde o João Paulo pode levar alguma vantagem. Porque ele estava já com as costas no tablado. Mais uma vez o Carlos Pitbull estava por cima dele. Só que sem efetividade. Tenta encurralar agora o seu adversário com as costas na grade. Agora o Carlos Pitbull. João Paulo agora parece que sentiu um pouco o cansaço. Com as costas na grade. E agora foi o contrário. Parece que a ajoelhada do Carlos Pitbull pegou ali nas regiões baixas do João Paulo. E agora ele terá cinco minutos para poder se recuperar. Enquanto isso o Carlos tem que ir para o corner neutro. E não pode receber excursão dos corners. Ali o pessoal da arbitragem acompanhando, vendo se os atletas recebem alguma instrução. Porque agora não pode. Durante o período em que existe um time para recuperação do atleta, aquele que está no corner neutro não pode receber instrução. Voltamos para o terceiro e último round. Chute baixo do João. Mais um chute baixo do João. Tenta entrar com cruzado de esquerda. Revida agora e vem com tudo para cima o Carlos Pitbull. Acertou de novo. Pegou de novo a ajoelhada. Pegou no copinho plástico ali do João Paulo. Ele cai. Olha para o árbitro. Esperando que o árbitro tome uma medida mais drástica no combate. Que ele retire um ponto. O árbitro não faz isso até o momento. Então nós temos aí cinco minutos para aguardar a recuperação do João Paulo. Enquanto isso, Carlos Pitbull vai para o corner neutro e não pode receber instrução do seu corner. Fica ele ali no corner neutro esperando a recuperação do João Paulo. E realmente, né pessoal, quando entra um golpe desse, pela segunda vez, fica complicado. Fica difícil para o atleta recuperar. Ele tem cinco minutos mais uma vez para poder recuperar. E agora vamos ver qual vai ser a decisão do árbitro. Se vai tirar um ponto ou não. É isso que ele faz. Olha lá. Tira um ponto do atleta Carlos Pitbull. Após a segunda ajoelhada de forma ilegal aplicada pelo Carlos para cima do João Paulo. Os atletas se desculpam, se abraçam. Estão no centro do octógono e vamos para a luta. Porque ainda tem mais um tiquinho de segundos, de minuto para acabar esse combate. E o Carlos vem com tudo para cima. Conseguiu mais uma queda para cima do João Paulo. Já ganha a meia guarda. Se tirar a perna dali, ele pode conseguir uma montada. E até por isso que o João Paulo consegue colocar ali o seu calcanhar da batata da perna ali do Carlos para que ele não tire a perna dali. Agora precisa de um pouco mais de efetividade. É isso aí, Carlos. Aí o árbitro não vai colocar a luta lá em cima. É isso. Olha lá. Agora sim ele pode receber a orientação do seu corner e ele está recebendo a orientação. De que é dessa maneira que eles querem. Conseguiu ficar por cima? Precisa manter uma efetividade maior. Dez segundos para acabar esse combate. E a decisão dessa luta vai ficar para os juízes. E aí qual foi a sua opinião? Fim de round. Fim de luta. Entre João Paulo e Carlos Pitbull. Vamos para o resultado oficial de quem foi o vencedor deste combate. Fim de luta. Vamos para o resultado oficial de quem foi o vencedor de quem foi o vencedor. Vamos para o resultado oficial de quem foi o vencedor deste combate. Obrigado.